Tsc, as notificações no nosso site Kesipe NUS VLAVALAVRA Virginia JÁ ESTAMOS CHEGANDO, TURMA QUE BICHINHO VOCÊS QUEREM VER PRIMEIRO? HÁ JOILLO TODO MUNDO Falou alguma coisa, Siboninha? Ah, que eu quero um cocô! Atenção, crianças! Não se percam de mim! Música Eu vou lhes ensinar tudo sobre Fracassado! Vamos começar com a girafa! Ridico! Olha só que gatinho que... Pega na boca! Eu sou o Sonic Green, e esse é o meu amigo Mechilhão Feio! Sonic Feio! Serão seus meu amigo, enquanto você tiver um Câncer! Eba! Não! Quero comprar! Desculpe Link, não posso dar Tóquio! Volte quando estiver um pouco mais Hum... Não fiquei parado! Rado, Rado! Cada um no seu quadrado! Música Legendas por TIAGO ANDERSON